Olá! Mais uma vez, estamos aqui para a nossa prática do dia de hoje e eu recebi um pedido de uma aluna perguntando sobre posturas que ajudassem na travessia da TPM. No meu entendimento, quando nós estamos realizando uma prática de yoga de forma sistemática, nós estamos mexendo o corpo na sua integridade. Nós estamos fazendo respiração consciente, que somos pranayamas, controle do fluxo de prana através dos movimentos respiratórios. Nós estamos trabalhando o corpo físico através de movimentos corporais mesmo, que nós chamamos de asanas. E nós estamos treinando essa mente, mantendo o foco em cada postura. Então, ao longo da minha experiência no yoga, eu posso assegurar que uma prática sistemática de yoga, uma prática feita, no mínimo, duas vezes por semana, vai assegurar uma melhora em vários aspectos, inclusive de enfrentamento de TPM. Porque a calma, quando você trabalha o fluxo energético no seu corpo, você organiza melhor os seus sistemas. Então, melhora também o fluxo menstrual, melhora a sua qualidade emocional, porque essa transição hormonal mensal, mexe com tudo. E se você estiver desajustada, se você estiver desalinhada, claro que os sintomas serão infinitamente mais intensos. Mas quando você se propõe a fazer uma prática de yoga sistemática, e não uma prática eventual, Ah, faltam seis dias para eu menstruar, eu estou levemente agitada, eu vou fazer uma aula de yoga. Não. Yoga não funciona, vai te trazer benefício? Vai. Mas se você quer sentir algo mais profundo, é preciso desenvolver o hábito da prática do yoga. Porque quando a gente faz aqui as nossas posturas, a gente faz posturas que estão mexendo com as articulações inferiores, articulações superiores, vísceras, aquela respiração, as rotações de tronco, massageiam as vísceras, a gente está estimulando algumas glândulas. Quando a gente faz, por exemplo, o Brahma Mudra, a gente comprime as tireoides. Então, a gente está mexendo no corpo como um todo, em todos os nossos sistemas, para que eles possam funcionar de forma sincronizada. Esse é o milagre do yoga. através de uma prática sistemática. Mudança de comportamento, mudança de atitude mental, mudança de atitude corporal. Então, eu sugiro que, se você tem desconforto mensal, coloque yoga na sua vida. Duas vezes por semana. Esse é o mínimo. Porque nós temos muitos estímulos externos, nós temos muitas chamadas para o estresse. durante toda a semana. E temos muitos, muito poucos recursos reguladores, se nós não estivermos atentos. Então, duas vezes por semana, é uma boa pedida para você praticar yoga. Praticar consciente. Você perceberá que, nas posturas, nós estaremos mexendo pernas e pelvis, que tem a ver com o primeiro e o segundo chakra, que também estão muito relacionados à questão da sexualidade, obviamente, do fluxo menstrual. E quando a gente faz esses movimentos de forma sincronizada e alinhada, é claro que circula melhor a energia. Quando a gente faz yoga, a gente vai desbloqueando os canais que estão com algumas obstruções. E se o fluxo energético flui melhor, o fluxo de vida flui melhor, o fluxo menstrual flui melhor. A vitalidade fica mais presente. Então, eu sei que hoje existe yoga para isso, yoga para aquilo. É a intenção que você coloca. Mas yoga é para um ajuste geral. Yoga é a saúde integral. Yoga é o alinhamento do seu ser. O ser mental, o ser energético, o ser espiritual, o ser corporal. Yoga é esse ajuste, esse equilíbrio que a gente está buscando no nosso dia a dia. Por isso, é preciso que se faça de forma sistemática. Hoje, nessa aula de hoje, eu vou fazer uma sequência, que é a sequência do gato, que é uma sequência que mexe muito com força e com tônus em algumas cadeias musculares importantes. mas também mexe com perna, mexe com pélvis e que você vai sentir como o seu corpo vai se organizando melhor. No final da aula, antes do que nós chamamos de yoga nidra, eu vou dar uma palavrinha com vocês sobre meditação, que é um outro pedido de uma outra queridíssima, amada aluna minha que me pediu e eu vou falar um pouquinho sobre meditação e o relaxamento de hoje. Nós vamos fazer uma meditação. Estou mudando um pouco alguns protocolos que os alunos estão acostumados, que era a última aula do mês, saudação ao sol, vou fazer na primeira aula do mês, vou fazer saudação para a aula de quinta e para a gente também criar novas possibilidades, não ficar na rigidez. Precisamos tornar a vida possível de outras maneiras, então eu não quero ficar rista. Mas antes de terminar a nossa aula hoje, antes de seguirmos para a meditação, eu vou dar uma palavrinha sobre orientações para a meditação. Então, vamos fazer a nossa prática de hoje. Qual é a sua intenção? É importante que trabalhemos a intenção em tudo, o propósito, em tudo, o que vamos fazer. Não é diferente de uma prática de vida. Se a minha intenção é encontrar o meu eixo, se minha intenção é encontrar um significado para uma vida tranquila, uma vida próspera, uma vida saudável, se a minha intenção é diminuir as oscilações do meu humor, se a minha intenção é aumentar os meus recursos no enfrentamento de uma situação pandêmica, se a minha intenção é ter mais vitalidade porque eu estou me sentindo cansada, Tome consciência da energia que flui, e vamos iniciar a prática de hoje. Sentindo a nossa presença, a proposta é tome consciência de quem você é, tome consciência do seu poder, tome consciência da sua presença, Tome consciência do corpo, tome consciência da energia que flui, você percebendo ou não, ela continua fluindo, da sua respiração, dos batimentos cardíacos, e de todo o funcionamento involuntário, que não depende da sua vontade diretamente, mas que seu organismo continua funcionando, se regulando e se ajustando para dar conta do recado do dia. Isso é uma dádiva. Eu convido vocês a fecharem os olhos para que possamos agora aumentar um pouco a nossa capacidade de percepção e que dessa forma possamos nos afastar dos apelos externos, considerando também alguns apelos internos que são memórias que insistem em voltar, às vezes, em momentos inoportunos, pensamentos, lembranças. Deixemos de lado esse momento agora é para que você sinta a sua presença, é para que você perceba toda a integridade dessa presença, a capacidade de juntar algumas peças que vão se afastando na dispersão do dia a dia. Traga a sua percepção para você, sinta o contato das suas pernas com o acento. Perceba a verticalidade do seu tronco. Relaxe suas faces. provoque essa pausa e então vamos trazendo nossas mãos unidas em prunã. Vamos inspirar e vamos iniciar vibrando o mantra 1 três vezes. Atação e para que você Vamos descer as nossas mãos Vamos apoiá-las sobre os joelhos Em Dinana Mudra Relaxando os ombros Relaxando as faces Relaxando o tronco Também libere um pouco a mandíbula Deixando o seu semblante mais descontraído Eu vou fazer um pouco de respiração polarizada Vou trazer a minha mão direita Dedos indicador e médio entre as sobrancelhas Observe Vou fechar a minha narina direita com o dedo polegar Isso vai provocar uma inspiração Exclusivamente pela narina esquerda Então eu inspiro Observe que eu estou usando respiração abdominal Eu não fiz isso Não, não Eu fiz isso Fecho a narina esquerda Eu vou abrir a direita e vou soltar o ar Volto inspirando pela direita Fecho as duas narinas Abro a esquerda e solto o ar Inspiro pela esquerda Fecho as duas narinas Observe que agora eu abro a direita e libero o ar Inspiro pela direita Inspiro pela direita Inspiro pela direita Fecho as duas narinas e vou cessar o pranayama Exalando pela esquerda A narina que eu iniciei É sempre bom encerrar pela mesma Que começamos E você pode se estender um pouco mais no pranayama Não precisa fazer somente esse tempo Se você consegue manter a sua atenção voltada para o fluxo contínuo Entrando, saindo Entra por uma narina Sai por outra Você pode ficar um pouco mais de tempo E está tudo certo Ok? Então Vamos dar início na nossa sequência de hoje Que eu falei que iríamos fazer algumas Asanas Embidalasa na postura do gato Que é a sequência Onde a gente trabalha cadeias musculares importantes Inclusive na região superior Ombro, braços, costas, cinturão abdominal, glúteos e pernas Vocês observem Nós já fizemos essa sequência Vamos fazer de forma mais cuidadosa E observe como nós vamos mexer muito a região da pélvis O que vai ajudar muito a liberar as tensões E também a liberar o fluxo de energia Para quem sofre muito com o TPM Vamos lá Eu vou me arrumar Para que fique mais confortável Nesse primeiro momento A gente pode iniciar A invadir a Asana A postura do diamante Observe que O simples fato De eu ficar nessa Posição Nessa postura Eu já estou alongando O dorso dos meus pés E também o quadríceps Essa parte anterior da minha coxa Há uma suave compressão nos joelhos Mas se os joelhos não estão reclamando Isso é bom Lubrifica um pouco Não vamos também forçar muito Se seu joelho dói Como eu já disse em algumas aulas anteriores Você não comprime Você faz isso aqui Ok? Mas vamos lá Eu estou aqui em Vajrasana Eu posso iniciar entrelaçando os dedos das minhas mãos Eu vou inspirar E vou elevar os meus braços Eu vou elevar Eu vou crescer Eu vou alongar Como se estivesse empurrando o teto Lá em cima Cresço E ao expirar Deixo os braços descerem pela lateral Agora sim Eu vou inspirar E vou ficar sobre quatro apoios Mãos Mais ou menos alinhadas Embaixo dos ombros E joelhos Mais ou menos alinhados com a região coxa femoral E vou começar fazendo isso Eu expiro Elevo a cabeça Elevo os glúteos Empurrando o chão abaixo Observe o arco Expirando Invertendo Inspirando Elevando Expirando Invertendo Inspirando Relaxo Relaxo Observe Que eu pouso o tronco Sobre as pernas Flexionadas E solto Aqui eu posso caminhar um pouquinho Com as minhas mãos Alongando os braços Volto Volto Minha panturrilha direita Minha panturrilha direita está bastante alongada Minha panturrilha direita está bastante alongada Mas também a parte posterior Do meu joelho direito Eu sinto o alongamento Volto inspirando E vou fazer o mesmo com a perna esquerda E vou fazer o mesmo com a perna esquerda Girei os dedos do meu pé para dentro Empurro e sinto o alongamento Inspiro Agora Pouso o tronco Sobre as coxas E trago os braços No prolongamento do tronco Aqui eu relaxo Mantendo a minha respiração livre Relaxo o pescoço Inspiro Volto Para a postura do gato Vidalasana Vamos lá Inspiro Elevei a minha perna direita Contraio o cinturão abdominal Observe glúteo também contraído Sustento O tempo em que eu permaneço na postura A respiração fica livre Eu inspiro Expirando Desço a perna Vem como se fosse na direção da testa Alongo de novo Movimentos suaves e conscientes Alonguei lá atrás E desço Expirando Muito bem Vou fazer a mesma coisa com a perna esquerda Observe Eu vou inspirar Na medida em que o ar está entrando Eu alonguei Contraí cinturão abdominal Observe glúteo Sustento Sustento Rosto paralelo Porque se eu faço isso Eu comprimo os cervicais E como tem muitos alunos que tem queixa De dor na cervical Vamos poupar Vamos evitar compressões significativas Inspiro Expirando Expirando devagar Eu desci Levo a testa na direção do meu joelho Inspiro Inspiro Volto Expirando 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 Sento Invadir asana Aqui eu abro um pouco o peitoral Eu vou chegar um pouco mais para o centro Observe que eu vou apoiar as minhas mãos atrás Observe que eu vou abrir o peitoral A impressão é que eu cresci O tórax Apontando para o céu Vitalidade Força Determinação Autoestima Assertividade Inspiro Expiro Relaxo E vamos dar prosseguimento A nossa sequência do gato De novo Mais ou menos os joelhos alinhados com a região coxo femoral As mãos alinhadas com os ombros Eu vou inspirar Eu vou inspirar agora Estiro minha perna esquerda E alongo meu braço direito Perna esquerda Braço direito Abdomen contraído Inspiro 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 Expirando Recolho Inverto Perna direita Braço esquerdo Como você achar mais confortável Observe Que eu contraí abdome Glúteos contraídos E sustento Inspiro Expirando Disfaço Giro os dedos dos meus pés Para dentro E vou fazer a do muco Postura do cachorro Com cabeça para baixo Alongando Toda a parte posterior do meu corpo Agora eu vou inspirar E ao expirar Já transformo em uma prancha Lembra que eu falei Que a sequência trabalha Blocos musculares Cadeias musculares importantes Sobretudo Na região escapular Inspiro Expirando Ah De novo Relaxo E solto Muito bem Continuemos Vamos fazer mais uma Da sequência do gato Coloquei de novo Minhas mãos Ajustei Agora eu vou Inspirar Flexionei Minha perna Esquerda Pego Minha mão Direita Seguro O tornozelo Da perna Esquerda E puxo Observe Que uma tendência É isso aqui Mas eu não quero Que o calcanhar Esquerdo Esteja em contato Com o glúteo Eu quero Alongar O ombro Direito Então Eu empurro Afastando O meu pé Esquerdo Do glúteo Inspiro Expirando Disfarce Vou fazer a mesma Coisa Com a perna Direita Flexionei A perna Direita Então É com O braço Esquerdo A mão Esquerda Que eu vou Segurar O tornozelo Direito Uma tendência É isso Mas eu não estou Alongando A minha coxa Direita Então Eu quero Afastar Eu afasto E seguro Alongo Também O braço O ombro Esquerdo Inspiro Expirando Recolho Os braços E relaxo Muito bem Vamos fazer Mais uma Que alonga A lateral Agora Nessa região Entre cintura E também glúteos Olha só O que eu vou fazer Eu vou inspirar Estirei Minha perna Esquerda E vou Apoiá-la Na lateral Direita E vou Olhar Para esse pé Se você Fechar Os olhos Você vai Sentir Um alongamento Maravilhoso Na sua Lateral Na lateral Do tronco Também Na região Da pélvis Na região Coxa Femoral Quanto mais O seu pé Consegue Atravessar Até a lateral Melhor E você Observa Volto Inspirando Flexionei E vou Fazer A mesma Coisa Para o Outro Lado Eu Estiro A minha Perna Direita Ela Vai Pousar Na lateral Esquerda E eu Vou Olhar Observe Como eu Tossi o tronco Olhei Direito Estou Olhando Lá Para o Dedão Todo Alongamento Aqui Dá para Sentir Toda Essa Lateral Alongada Volto Inspirando Sento Em Vajrasana E faço Uma Pausa Nessa Pausa Você Pode Sentir Seu Corpo Se Regulando Se houve Alteração No fluxo Da Respiração Ou Do Batimento Cardíaco Você Vai Sentir O Seu Corpo Voltando Ao Seu Ajuste Natural Seu Muito Bem Eu Vou Fazer Uma Agora Uma Avariação Que Ela Trabalha Bastante Os Músculos Da Lateral os oblíquos, nem todo mundo vai conseguir fazer a postura inteira, o que não é absolutamente problema algum, eu vou fazer por parte, para que você possa se perceber, se é possível ou não, você fazer, então vamos lá, estou na postura do gato, eu pego a minha perna direita, observe, fiz isso como os cachorros fazem, eu posso só ficar aqui, para algumas pessoas só ficar aqui, já é o maravilhoso e é o possível, a postura completa, eu pego essa perna e estico lateralmente, fazendo um ângulo de 90 graus da perna em relação ao tronco, inspiro e disfarço, deixa eu tentar fazer no ângulo que fique mais fácil, acho que esse fica mais fácil de vocês perceberem, olha só o que eu fiz, primeiro eu fiz isso lateral e depois como se estivesse dando um chute, observe que a perna forma um ângulo de 90 graus em relação ao tronco, esse trabalha fortemente os músculos da lateral, mas é preciso que já tenha algum trabalho de sustentação, se você achou que esticar essa perna na lateral era muito para você, não estique, deixa ela dobradinha, vou fazer do lado de cá para vocês perceberem, então, vou fazer a mesma coisa com a perna esquerda, eu inspirei, fiz isso e só ficar aqui, já está trabalhando imensamente o músculo lateral, se você tocar, você vai ver, se você acha que consegue fazer esse pontapé, eu estava aqui, fiz isso, a perna forma um ângulo de 90 graus em relação ao tronco, flexiono, disfarço e faço uma pausa, sentindo que a minha respiração realmente vai ajustando, porque houve um esforço, claro que houve, e aí é muito bom quando a gente faz um asana e sente que houve uma alteração na respiração porque o corpo precisou mais de recursos, de energia, e aí houve uma aceleradinha na respiração, isso é ótimo. E depois, naturalmente, volta, se regula e volta ao basal. Muito bem, eu vou agora esticar as minhas pernas e vou inspirar, crescer, alongar e descer. E vou voltar. Muito bem, eu queria dar uma palavrinha sobre meditação, porque hoje não faremos relaxamento, não será deitado, nós estaremos sentados para a meditação e sempre que vocês forem fazer uma meditação ou iniciar o treino na meditação, lembrem-se que é muito importante trabalhar um pouco o corpo antes de sentar na imobilidade. Nós vivemos numa sociedade altamente ativada, nossos hábitos são hábitos que exigem velocidade dinâmica o tempo todo. Dificilmente você vai conseguir sair desse padrão de comportamento mental e físico e sentar na imobilidade e conseguir um excelente resultado na meditação. Você fará um esforço infinitamente maior do que se você começar a reservar alguns movimentos do yoga para fazer antes da sua prática propriamente dita, da prática da meditação. Então, você vai perceber que toda vez que você mexer o corpo, alongar o corpo, fizer o pranayama, antes de sentar para meditar, você vai muito mais naturalmente ingressar no caminho de pratyahara, que é recolhimento dos sentidos. Por quê? Porque o corpo reserva, o corpo guarda também muita carga, muita agitação do dia. A mente, quanto mais agitada está, mais o corpo vai também expressando essa agitação. Quando a gente faz uma sequência de asana, quando a gente faz uma respiração consciente, quando a gente faz um movimento ali presente, como o tai chi, como o yoga, como o ticum, que tudo é muito consciente, você simplesmente vai diminuindo esse ritmo acelerado do pensamento, do seu funcionamento mental e vai ingressando numa nova possibilidade de estabilidade. Então, toda vez que você for sentar para meditar, entenda que inicialmente nós não estamos meditando, nós estamos trabalhando dharana, concentração, que é um passo que antecede a meditação. Por quê? Porque primeiramente a gente vai tentar entender como é que a nossa mente está funcionando e quantas coisas vêm. Nós não vamos lutar com essas informações, nós não vamos lutar ativando mais a nossa mente. Nós vamos só ficar sentadinhos. E como a mente não consegue sair de uma alta rotação e ir para nenhuma, a gente vai levar atenção para a respiração, a gente vai levar atenção para o corpo. Por quê? Porque ainda é necessário ter um mínimo de atividade. Você não consegue tirar a mente de uma atividade total para uma inatividade. Não existe, não vai acontecer isso. A mente é ativada, é atividade, tem atividade na mente. Então, quando você for sentar, lembre-se de antes, mexer um pouco o corpo, fazer um pranayama, alongar um pouquinho. Se preparem, porque hoje nós faremos uma meditação. E eu vou ainda no decorrer da meditação, aliás, no início da meditação, eu vou dirigir essa meditação, eu vou sugestionar essa meditação para que vocês possam estar comigo o tempo todo na prática. E depois vocês fazem também em casa, sozinhos. Ok? Então, sentadinhos, confortavelmente. Então, vamos dar início à nossa meditação de hoje. Como eu havia dito, hoje não faremos relaxamento. Portanto, eu gostaria que vocês se sentassem confortavelmente, apoiando as costas ou não. Se você já tiver prática em não apoiar as costas, sente-se como for mais confortável. E vamos nos preparar para a meditação de hoje. Lembrando que o mais importante é o propósito é a capacidade de manter a nossa conexão, a nossa atenção com o nosso propósito. E caso, no decorrer da sua prática, seja necessário mudar a sua postura, lembre-se de rotular o movimento. Ou seja, não faça de maneira indiscriminada. Você vai dizer mentalmente, eu estou mudando a minha postura. Porque a mente está louca para se dispersar. Trabalhar a disciplina na mente é muito desafiador. A mente gosta de não ter controle, no sentido de gosta de estar solta, se conectando a vários estímulos externos. E quando a gente senta com o propósito de meditar, nós estamos impondo a essa mente uma nova disciplina. Então, é muito comum que ela se agite um pouco mais e que ela esteja muito para fora, se conectando com qualquer ruído, mas a nossa disciplina, a nossa vontade, a nossa intenção vai trazer essa atenção de volta. Então, a proposta aqui é, sente-se confortavelmente. Se você não consegue sentar no chão, sente-se na cadeira. O mais importante é tentar manter a sua coluna alinhada. Tentar manter a sua postura confortável. E lembre-se, praticar yoga antes vai te ajudar imensamente no momento em que for sentar para meditar. Por vários motivos. Um, porque os asanas e a respiração consciente, eles diluem níveis de tensão nas suas fibras musculares. O outro, é porque a mente, às vezes, quando ela é solicitada para ficar atenta em uma prática meditativa, ela se dissocia. É uma forma de simplesmente você sentir sono, você sentir preguiça. É uma forma de dissociação. E nós não queremos dissociar. Nós queremos meditar. Então, vamos dar início, fechando os nossos olhos. Eu escolhi hoje que a nossa música para meditação seja o Om, que é considerada por Patanjali, aquele sábio maravilhoso que há mais de 3 mil anos atrás Sistematizou o Hatha Yoga, o Yoga Sutras, através de sutras, frases curtas, ele sistematizou todo o Yoga que a gente pratica hoje. Ele diz que o Om, o Mantra Om, é um dos mantras mais poderosos para que a gente possa meditar. Então, vamos seguir a orientação de Patanjali e vamos meditar hoje com o Mantra Om. Então, feche os olhos e eu vou, antes da gente ficar só na observação do Om, eu vou sugerir um pouco, um relaxamento para que vocês depois possam estar mais inteiros na sua prática. Então, a partir de agora, a proposta é acalmar. Tente encontrar a postura mais confortável, do jeito que for possível. E então, se você prefere meditar com os olhos fechados, feche seus olhos e leve a sua atenção de novo para a sua presença, numa imersão prazerosa. Sinta os seus pés. Sinta os seus pés. Relaxe seus pés. Sinta as suas pernas. Relaxe suas pernas. Sinta seu tronco. Procure relaxar também os ombros, os braços. E aos poucos você vai se organizando de forma em que vai se esvaziando daqueles conteúdos que agitam a mente. E que agitam o seu corpo. Esvaziar-se significa não se identificar mais com o que está fora, mas numa imersão consciente com o que está dentro. A sua pausa, a sua enorme capacidade de aquietar-se. Respiração. Inspire. Expire. A cada expiração, relaxe um pouco mais o seu corpo. Você já não se identifica com a atividade. Agora você sente conforto na sua pausa. Então, mantenha a sua atenção na sua presença. Observe. Observe o som do mantra 1, pulsando em cada célula do seu corpo, pulsando em cada átomo, orientando o seu sistema, acalmando, descontraindo. Respiração. Inspire. 하루. Expira. Ex-pira. Respiração. Solte um pouco mais o seu peso. Respiração. sinta a verticalidade do seu tronco, sinta a sua presença. Sinta a paz, uma profunda conexão com seu silêncio, experimente aprofundar-se mais ainda, nessa pausa, nesse intervalo, nessa quietude. Sinta a paz, uma profunda conexão com seu silêncio, experimente aprofundar-se mais realmente, junto com esses monges tibetanos, vibre o homem mentalmente. E se você estiver hoje dispersa, disperso, vibre de forma audível, para que você mesmo possa escutar o seu mantra e assim manter-se conectado na sua meditação. A partir de agora, apenas vibre o mantra 1. A cada expiração, inspira e o tempo da expiração, você vibra o homem. A cada expiração, você vê o mantra 1. Amém. 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 Mantenha a sua atenção no mantra 1, de forma que você vibre na expiração. O tempo da expiração. Amém. 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 Se porventura a sua mente se dispersar, traga-a de volta, traga-a de volta. Volte a atenção para o seu mantra 1, inspirando e ao expirar, vibrando-o. Volte a atenção para o seu mantra 1, inspirando-o. Volte a atenção para o seu mantra 1, inspirando-o. Volte a atenção para o seu mantra 1, inspirando-o. E então, bem devagarzinho, leve a sua atenção de volta para os pés, sentindo seus pés. Sentindo também a extensão das suas pernas, sentindo a verticalidade do seu tronco. Aos poucos, vá se orientando com relação aos passos em que você ocupa. A tudo que está em volta, observe como o OM continua vibrando em você, trazendo uma profunda conexão com a paz. Então, bem suavemente, vamos alongando os nossos braços. Vamos crescendo um pouco mais, trazendo o corpo de volta ao movimento consciente. E assim, nós vamos encerrando a nossa prática de hoje. Esse mantra 1 pode ser escutado diariamente, traz uma profunda conexão com a sua paz interna, com a sua conexão com o seu Deus interior, com o seu Mestre interior. Por favor, ouça o mantra 1, medite mais vezes, provoque essa pausa no seu cotidiano e desfrute de uma vida muito mais saudável, tranquila e feliz. Um xente, muita paz.